Olá pessoal, hoje nós vamos falar do item 8 da ISO 22000 de 2018. Esse item é o coração da norma, porque é nele que a gente tem os requisitos sobre o estabelecimento de controles operacionais para os nossos processos. Por exemplo, nesse item a gente trata sobre os programas de pré-requisitos, que são a base do nosso sistema de gestão. Por exemplo, o controle de pragas, a higienização das instalações. Aqui que a gente vai ver o que realmente deve ser feito. Além disso, a gente trata mais especificamente dos perigos. Ou seja, a gente vai identificar nas nossas matérias-primas, nos nossos processos e nos nossos produtos, todos os perigos que podem ser encontrados. Para cada um desses perigos, a gente vai fazer uma avaliação para ver se realmente ele é significativo ou não. E no caso de ser significativo, vamos estabelecer medidas de controle que possam manter realmente sob controle esses perigos. Isso, por exemplo, a gente está falando de um perigo microbiológico que eu tenho na minha matéria-prima. O que eu posso fazer? Qual controle eu vou estabelecer para que esse perigo não chegue no meu produto final? Essa parte é a mais importante. Você deve ficar muito atento. Nos próximos vídeos, vamos ver o que acontece quando não são cumpridos os controles que nós estabelecemos. O que deve ser feito? Como a empresa deve agir? Não deixe de acompanhar.